Eita, partiu, partiu! Direto de tanques para a Lagoa do Serrote Cadê a Tia Sandra? Aparece aí, Tia Sandra Filma aí o povo aí, Tia Sandra Cadê a Eriquinha? Cadê a Neném? Cadê a Clarinha? Clarinha, ó Clarinha? Tá cheirosa, Clarinha Direto com o Tineuto O carro tá carregando 350 pessoas, ô, minha irmã Ele tá com tão piada aí Que é, minha filha? É Rouse Cadê a Clarinha? Clarinha, ó Vixe, a bichinha tá ali, ó Clarinha não tá rindo de nada Clarinha não tá rindo de nada Ah, meu Deus do céu Não vou passar já na bolita, é Não É o caminho do sertão, menina É esse jeito mesmo Valeu, tchau Daqui a pouco tem mais Vamos lá Tchau, tchau.